Música De volta com o Gazeta Entrevista, está conosco a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, Carminda Pinheiro. Nós vamos falar sobre um evento que o Conselho está promovendo para discutir acessibilidade, mobilidade urbana, na verdade o Conselho já vem trabalhando essa temática há algum tempo, presidente, e em que medida isso tem impacto nos profissionais, na atuação dos profissionais, que começam a direcionar a sua visão para esse problema que é hoje um tema universal. Boa noite. Boa noite. Na realidade existe um convênio nacional com o nosso Conselho Federal, com o FEA, e o Ministério Público Nacional, as entidades nacionais, com relação ao tema acessibilidade. Então esse termo de cooperação, ele é feito nacionalmente e regionalmente os conselhos regionais fazem com o Ministério Público Estadual. Então em 2015 nós fizemos o nosso convênio, e o nosso compromisso é ajudar na divulgação da acessibilidade e da mobilidade urbana. Hoje a Secretaria de Obras Municipal e a SMDGU, que hoje é a Secretaria das Cidades, tem essa obrigatoriedade de todos os projetos registrados, que pede registro dentro da Secretaria para análise, ela tem que ter acessibilidade contemplada. E o nosso conselho tem um item, quando você vai fazer RT, o profissional tem que garantir que o projeto dele contemple a acessibilidade. E as normas técnicas brasileiras ele tem que cumprir. Mas isso vale também para construções particulares, não só prédios públicos? Não, para todo tipo de obras tem que ter acessibilidade contemplada. Sim. E nessa palestra vocês vão trazer um palestrante de fora, não é? Sim, o Jari Castro é um profissional já renomado, inclusive semana passada ele esteve representando o Brasil com o tema mobilidade urbana, fora, no evento nacional e internacional. E ele já publicou vários livros sobre isso, então ele é uma pessoa que tem pleno conhecimento do tema. O que eu percebo é que muita coisa é cultural. Hoje o tratamento que se dispensa aos deficientes físicos, por exemplo, ele tem um pouco de discriminação, porque quem não é deficiente físico, quem não convive com isso, não tem um parente, nunca passou por nenhuma experiência vinculada a isso, simplesmente ignora que o deficiente existe. Quer dizer, como é que faz para incluir essa pessoa, não só no âmbito social, mas na realidade dos profissionais que projetam as construções? Hoje existe no Estado uma associação de deficientes, nós já tivemos, inclusive dentro do CREA, tem um grupo que trabalha a questão da acessibilidade, que o coordenador é o nosso conselheiro Holanda. Então nós já fizemos uma reunião com essas entidades, para eles apresentarem essas dificuldades, porque eu acho que ele tem que inserir também dentro das faculdades de engenharia, de se estar junto. Então esse grupo já trabalha essa questão dentro dos futuros engenheiros, para ele entender, porque às vezes ele projeta uma tomada e não vê a dificuldade do acesso. E a mobilidade não é só do deficiente, existe outro tipo de mobilidade, como a obesidade, como a pessoa idosa, como criança. Eu não digo que seja por má fé, porque a pessoa desconhece aquela realidade, então não tem como colocá-la no contexto. É, mas o engenheiro quando ele vai projetar, ele tem que cumprir a norma, e a norma é muito clara com relação a todas as medidas para ele fazer um projeto. Então ele tem esse conhecimento. O Ministério Público, ele tem muito fortemente abordado esse tema. Então hoje no Estado tem muitas obras antigas que precisam ser adaptadas. Então foi dado, foi feito um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura, para cumprir essas exigências de projetos. Então por isso que o Ministério Público, junto com o Conselho, junto com a Secretaria Municipal, está trabalhando essas questões e tentando sensibilizar o engenheiro com relação a esse tema. E isso tem sido bem aceito pela classe? Eles acham uma certa dificuldade, principalmente com as obras antigas aqui. Como que a gente vai fazer a acessibilidade, por exemplo, ali do prédio da Dona Vitória, ali no centro? Como é que vai se fazer? Colocar um elevador? Então a acessibilidade em prédios antigos é difícil, mas tem que ser cumprido. Já era para ter sido cumprido, então o prefeito fez esse ajuste de conduta para tentar resolver isso. Um problema que acontece aqui em Rio Branco é uma realidade, por exemplo, ruas sem saída. Estou só citando aqui um exemplo para contextualizar. As cidades crescem, se expandem, novas edificações aparecem. Como que a classe enxerga o futuro da cidade, não só de Rio Branco, da região urbana como um todo? Porque você tem que fazer agora algo que não comprometa o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Como é que pensa o futuro? É o planejamento. Na realidade, acho que tudo parte do planejamento. Eu acompanhei algumas etapas que a prefeitura trabalhou essa parte do planejamento urbano. E eles conversam entre eles e fazem esses treinamentos. Esse tipo de ação também contempla esse tipo de ideias. O prefeito tem uma visão grande com relação. E ele domina muito bem essa área, ele tem conhecimento e ele é uma pessoa que exige muito dos seus engenheiros essa questão. Mas a gente ainda tem muita coisa com relação à calçada, a gente sabe que ainda tem muita demanda com ruas. Hoje você vê calçadas novas, mas ainda com poste no meio. Então isso tudo tem a outra etapa que é tirar esse poste onde vai colocar. Então isso tudo ainda demanda muito tempo. O problema são os desníveis, cada casa tem a caçada de uma altura, então isso dificulta. Eu digo assim, a minha rua foi recentemente contemplada pela Ruas do Povo. E ela hoje está dentro da acessibilidade 100%. Então nem a questão mais de poste, até as lixeirinhas foram coordenadas. Então esse grupo já está trabalhando isso. É claro que ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito o que modificar. Agora, o deficiente físico ou a pessoa que tem dificuldade de acesso, ele usa na medida em que dispõe para ele essas facilidades? Quer dizer, a população está conseguindo usufruir desse benefício? Eu acredito que sim. Olha, nessa reunião que nós tivemos, eles apresentaram alguns slides de algumas dificuldades que eles têm. Por exemplo, a acessibilidade para as paradas de ônibus. Porque às vezes o local que ele tem que passar está muito longe. Quando tem uma chuva, ele tem que andar quase 200 metros para poder entrar na acessibilidade para ir para a parada de ônibus. Então isso tudo são coisas que têm que ser discutidas e como você falou com eles, né? Porque eles é que sentem a dificuldade, o tempo que ele leva para se deslocar até esse ponto. Mas a gente falou da palestra e não falou do local nem do horário. Ah sim, pois não. Quando é que vai ser? Então vai ser dia 27, que é uma quarta-feira, no auditório da AMAC, que é a Associação dos Ministros do Apo, que é ali pertinho do CREA, na ex-heraparente. É aberto a todo o público e só os profissionais? É aberto ao público e principalmente aos engenheiros que mexem com o projeto, arquitetos que podem também trabalhar nessa parte. Então com o início vai das 14h às 18h, no dia 26h, no auditório da AMAC. Muito bem, todos estão convidados. Agradecer aqui a Carminda Pinheiro, que é a presidente do CREA Acre. Muito obrigado, Carminda. Obrigada, obrigada pelo espaço. E a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, é só um instante. Até já. Legenda Adriana Zanotto